Salve rapaziada, aqui é o Santos e começando mais um vídeo de hoje Dessa vez rapaziada, vamos mostrar pra vocês aí motos de leilão no GTA V Dessa vez agradece rapaziada, é o Chapax por fornecer aí a motinha rapaziada CG99 fuçada moleque, isso aqui anda demais doido E também, se eu não me engano, ele também tem aí uma titã, uma fã né, quer dizer, com motor de 400 Se você quiser também que a gente tira um racha, deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Rapaziada, nós também estamos aí com a nova parceria aí de moda, beleza? Se vocês quiserem ser rico mesmo, milionário no GTA V online, seja PC, PS3, PS4, enfim, beleza? E sai na descrição do vídeo a nossa amiga moda, beleza? Vai fazer um preço bacana pra vocês, só vocês falarem aí que vai através do Johnny Gamer, beleza? Não se esquecem, olha só rapaziada, o adesivo do cabo enrolado, aí sim moleque, essa aqui é sim do cabo enrolado, por quê? Toda fuçada, que não sei se vocês conhecem o cabo enrolado, tem na página deles também Que é só moto fuçada moleque, só moto fuçada desse jeito aqui mesmo O que só falta nela agora, a gente vai lá no Santos Cuso, vou mostrar pra vocês aí outras opções que tem na moto A gente pode trocar escapamento, enfim Gostou rapaziada de moto de leilão? Querem outra também? Deixa nos comentários do vídeo, beleza? Vou ver se eu consigo aí pra vocês Tranquilo? Olha só, tem um adesivo aí da 26 da Norte, também tem na minha Retrovisores dobráveis, olha lá, tá vendo? Moleque, essa aqui tá chave doido Isso aqui é leilão mesmo, mano E vocês tem que ver essa aqui, rapaziada, fácil, fácil demais Chamar no grau, velho, vou até aumentar aqui, ó Olha lá, ó, são até na delegacia aqui, porque a gente pegou a nossa moto aqui Compramos de leilão, baratinho, suave Se vocês querem também que a gente comece uma série de vida real no GTA, beleza? Deixa aí nos comentários do vídeo também Ok, olha lá, vou chamar no grau, hein Vou chamar no grau, vocês veem que é muito, muito fácil, velho, ó Tá aqui de segundo, ó Puxou, ó, segundo aqui, até me enrolei todo, olha lá Opa, calma aí, ó lá, ó Aqui a gente é do grau, rapaziada, ó Muito fácil, velho, achei muito foda essa CGzinha aqui também Por isso, ela é muito fácil de pinar, mano, ó É, a gente vai equipar ela, vou mostrar pra vocês como é que faz 360 nela, mano Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui, ó Calma aí, vamos ver Aí, ó, rodando no carro É, moleque Vamos foda Agora a gente vai lá logo na loção que escuta Deixa a gente fazer Arrumar a moto, só colocar algum acessório Vou mostrar pra vocês também Aí, vou mostrar pra vocês de câmera em terceira pessoa Como que fica aí o 360 É muito da hora, mano, muito da hora Nem sei como é que ele deixou a moto assim Seria até pra deixar nas outras Porque fica bem fácil, bem mais da hora Se ele puxar no grau, ó, ó Só no vácuo, vou puxar no vácuo, ó Parei de acelerar e ela continua Mano, muito da hora, muito da hora, ó Ó Até chamou no corte de giro, aí sim Será que ela também chama no RL, ó Ó Também vai Vai brincando aí com a nossa CG, moleque Só quero ver o racha dessa aqui com a 400 É a motor de Falcon, se eu não me engano É isso mesmo, velho A gente também tá com várias motos da hora, rapaziada Estamos com a CB500 Temos a Pop100 Se você quiser que a gente faça aí Se você quiser que a gente faça aí uma Uma fuga no pancadão 2 De CB300 De Fan XRE, enfim Deixa também nos comentários do vídeo, beleza? Outras motos também Pra gente poder aí tá analisando E trazendo pra vocês Fechou? Em primeira mão Vamos lá Vocês viram lá também, né? O da XJ Da XJ Ficou muito foda É o vídeo anterior desse aí, beleza? Se você não assiste, assiste lá Que tá muito louco Olha, rapaziada A nossa CGzinha, moleque Agora a gente vai mexer aqui na blindagem Vamos mexer nos freios Na estrutura a gente não mexe nada aqui Motor não Escapamento Se liga Esse aqui eu não sei o nome Esse aqui é só um pouco curto Que é o que deve ser o Turbal, alguma coisa assim Ó, tem esse aqui da Dog Que dá mais desempenho pra moto E tem esse aqui o Turbal Esse aqui que é o Turbal, ó Vamos colocar o Dog Que é uma chave Buzina, não Colocar um Xenon Tem que ter, moleque Que a nossa moto aqui É monstra Ponto pra competição Pintura Não, a gente não vai mexer na pintura Transmissão A gente vai colocar Vamos colocar o Turbo também Deixa eu ver Cor da roda Eu até esqueci Onde eu vou mexer aqui Na cor do Na cor secundária, velho Deixa eu só ver E na prova de bala Deixa eu ver Onde que é aqui Freios Não Estrutura Ó lá, ó Dá pra fazer esse esqueminha aqui Só pra você fazer esse esqueminha Você tem que tirar aí a skin Depois que você tirou a skin Quer ver, ó Acho que eu vou conseguir fazer aqui Ó, vou conseguir Acho que não Acho que vai bugar, velho Não vai bugar, não Ó, o Players Não, peraí Players opção Cadê? Invisível Gente, eu só acho aqui Aí, ó Tá vendo? Vai ficar assim, mano Só que eu não acho tão da hora Eu gosto de deixar mais aí Com a skin normal mesmo Aqui só foi só pra mostrar pra vocês Beleza? Pronto, agora a gente modificou aí A nossa CG CGzinha do capeta, moleque Agora sim Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Agora o 360 Ó Até saindo fogo do escapamento, moleque Agora, agora, hein Ó Ó Ó Aí sim, ó Ó Aí sim Nossa, velho Tomamos rola, mano Agora vamos mostrar pra vocês Como é que fica o mod noturno Também fica bem da hora Mostrar aqui, ó Vem, ó O painel acende Tranquilo De boa Aqui colocamos aqui No farol alto Ó Ligamos o pisca alerta Muito da hora, mano Quem modelou essa moto aqui Rapaziada, ficou o Jack Top deck com ele pra caramba também Ele tá modelando a Falcon É pra gente fazer aquela fuga, moça Aquela fuga chá Vai ser bem da hora, hein Quando a gente fazer aí Da Falcon Ó Agora sim O rolezinho noturno Aqui a gente pegou A avenida aqui Puxou-se por hora A gente vai levando Vai levando Tem que ficar olhando aqui Não tô enxergando nada, velho Ó Opa Ó Agora dá pra ver Mais ou menos Ó Ó E chama, moleque Agora Chamou no corte De novo De novo Calma aí Deixa eu só ver Agora dá Muito da hora, mano Gosto pra caramba, velho Dessa moto Opa Chama agora no quebrão Agora a gente vai pegar A rodovia Deixa eu ver Deixa eu ver se é rodovia mesmo É isso mesmo Vamos deixar aqui mesmo Noturno Vou deixar aqui então Pra Oito horas da manhã Não Quinze horas Já está bom Vamos fazer Gamp Perra aqui rapaziada Se liga Agora no vácuo Chamou no corte E puxou no grau Vamos levar Aqui a descida Aqui a descida Ai Aí sim Cadê a escada Tem uma escada aqui Que eu estou ligado Pra descer Nossa Cgzinha Desce também Tá bom Foi mal Sem querer atropelar ali Mas de boa Vambora Pegar pra cá Tá dando negzinhos suaves Ó Na contramão agora E na contramão Vamos pegar Puxou Puxou Segura Opa Vamos arriscar muito não Porque vocês sabem Vai que acontece alguma coisa aí Vai que a gente vai nessa Aí é embaçado No corredor No corredor agora Vou levar Levando o corredor Tirando de giro De novo Respeitar o farol Então vamos Vamos então Ó Vai brincando Com a nossa Cg Agora sim rapaz Vamos fazer o top speed Calma aí Até a gente colocou Um pouco mais pra frente Aqui pra ver Aí ó 150 Vai andando Anda demais Anda demais Ó lá Ó Aí sim Ó 164 Tá bom Tá bom Tá suave Vamos andar aqui ó Pegar agora aqui Vamos ver Ó Chamou no grau Opa Calma aí Chamar no grau de novo Ó Calma aí Segunda Calma aí Primeira Diz aqui ó Primeira Segunda Ó Já era Ó Vamos levar a rua toda Agora velho Levar a rua toda Ó Passar aqui na 247 Fazer um zerinho agora hein rapaziada Vamos ver se a gente consegue Putz Quase Quase Acho que eu vou conseguir agora no caminho terceira pessoa Fica bem melhor Quer ver ó Quer se eu consigo ver Calma aí Foi quase hein Quase Vamos tentar de novo Chegou aqui ó Puxou Vamos ver agora Vamos ver agora hein Agora foi ó Tá vendo ó Tem que ir bem devagarzinho Aí consegue velho Muito louco mano Da hora demais Vamos aqui então rapaziada Já pra gente finalizar Poder finalizar o vídeo aí Tranquilo Vamos lá Calma aí Calma aí A XJ A XJ Vamos atrás Calma aí Acho que a gente vai conseguir Calma aí A XJ A XJ É a XJ mesmo A versão F Então vem ó Vem 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 Empurrala Aí você não vem né Ah Tá em choque né Vamos voltar lá pra pra Já pra gente poder Finalizar aí Fechou Agora hein Chamar no grau agora Não paramos de acelerar Estamos só no freio Vamos ver se ele conseguiu Passar A gente passou Agora a gente vai virar Aqui a direita Quer dizer Ó Passando o corredor Vamos virar aqui ó No grau hein Calma aí Que eu não tô chegando Quase nada Opa Vou estacionar aqui mesmo E Aqui mesmo Estacionar aqui do lado A XJ Já era moleque Fechou Então isso rapaz Espero que vocês Sejam gostados do vídeo Deixem seu like Favorito Compartilhe Se você ajuda o canal É muito E nós sempre tá trazendo E conteúdos novos Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui Tchau Tchau